Olá com vocês, estamos a mais um episódio para o Showdown. Manfey e Hydreigon foram banidos de geração 9 R.U. Então eu irei usar eles antes que seja tarde demais. Uma última vez, tá ligado? Antes deles partirem. Pensando aqui contra o Waze. Ele vai colocar Stealth Rock, ele não tem coragem de usar Psyche aqui. Então eu coloco o Noco. Uh, ele se explodiu na verdade. O maluco se explodiu na verdade. Beleza. Era melhor só ter usado Psyche aqui então. Mas beleza, sem Hazards no campo dele. Meu campo, melhor dizendo. Então, yep. Eu posso comemorar isso. Vai para o Tinkathon. Shadow Ball. Isso tirou muito, porque ele é Life Orb. Cool. Cool, cool, cool. Clica o Gigaton Hammer. Ele vai para o Manfey. Obviamente eu estou usando o Manfey. No meu time, então eu sei que eu não posso brincar com esse cara. Mas de que maneira eu posso derrotar ele com mais facilidade, sem brincar com ele? Isso é na verdade complicado. É uma pergunta complicada. Clica Thundle Wave. Uh, ele usou Tailglu. Uh, ele não é o Take Heart. Ele é diferente. Ainda bem que eu usei Thundle Wave então. God damn, o que diabos esse cara é? Beleza. Mas ele pode ter o Acid Armor ainda. Vai para o Konk então. No Scout, ok. Ele só atacou. Então eu fiz bem sacar o Konk. Fiz bem sacar o Konk. Então vai para o Brams aqui. Ele talvez, provavelmente, irá ter a Thalizar no momento que eu for para o Brams. Uma coisa que eu posso fazer também é ir para o Manfey logo. É. Tirar proveito do fato de que ele está paralisado. Ele pode ficar preso paralisado algumas vezes exatamente. Exatamente. Ele tem e usa Energy Ball. Então nesse caso eu não tenho outra opção além de Teratrizar e virar Tera Poison. Para resistir ao ataque dele. Exato Eman. E aqui clicar Store Power. Ele vai para o Rato. No Store Power que mata ele. Ainda bem que eu ataquei bem nesse momento. Glorioso. Esse cara aqui não é Tio Skaf, mas nem fudendo. Eu sabia. Mas ele é Focus Sash. Eu queimei ele, por isso eu não morri. Mas foi por pouco. E aqui vem o Gengar para finalizar o serviço. Ainda vou ter que matar esse Manfey depois. What the fuck do I do, cara? Eu não tenho Rest nesse Manfey, infelizmente. Me que beleza. Eu sobrevivi. Manfey, sua besta. Meu Deus, é por isso que ele foi banido de R.U. E eu ganhei o jogo. Ei, baniram ele de R.U. por um motivo, não é? Acho que eu acabei de descobrir o motivo. God damn Manfey, cara. God damn Manfey. Vamos tentar repetir a dose, mas sem tanto perigo que teve na partida anterior. Porque foi uma partida difícil. E eu não tinha resposta para aquele Manfey, não. Ele me pegou de surpresa. Eu não achei que seria um 7 como aquele. Começa com o Hydreigon aqui. Com três, cara. Eu não estava esperando esse cara. Clicker of Power aqui, por que não? Fazer um pouquinho de dano no Encina Raw não é ruim. Ele usa Parin Shot. Ele vai para o Infernape. Depois de eu ter revelado que eu sou Trey Scarf. Apesar de que eu não revelei necessariamente isso, né? Beleza, vai para o Konk. No Nash Plot, eu me arrependo de ter ido para o Konk. Eu não devia ter ido para o Konk. No Nash Plot, ele me pegou desprevenido. Eu não vou mentir. O McPan tira o Máscara metade. Yeah, hoje é o meu dia de sorte, galerinha. Ui! Hoje é... Eu já estou prevendo que hoje vai ser um bom dia. E o Necrozman no Knock Off? É, ele não levou nada, então faz sentido. Uff! Goddamn. Goddamn o poder. O poder desse cara. Goddamn o poder desse cara, velho. Stealth Rock, ok. Beleza. Dragon Dance de novo. No Knock Off. É... Eu ainda tenho um Elite Life. Não tirou muito. Bom, tirou um dano... Ah, cara. Trick Room? Como? Com esse time? Não é possível. Com esse time aqui? Não é possível. Não, não. Você está mentindo. Não, não, não. Não, não. Você está mentindo para mim. O Trick Room aqui nem faz sentido com esse time. Esse cara é rápido. Só esse cara que não é. Eu fui no Knock Offiado um bizirão de vezes até a morte. Ok. Ok. Como que faz para eu não morrer aqui? Hum. Pensando de um jeito lógico. Se eu teratrizar para virar Tera Poison. E clicar A, você dá armor aqui. Eu posso sobreviver e aumentar minha defesa no processo. Pensando de um jeito lógico, é claro. Pensando de uma outra forma lógica, ele pode ter Earthquake. Isso é uma coisa que ele pode ter. Clicar Acid Armor de novo, foda-se. Isso foi para Knock Off mesmo, então foda-se. Clic Store Power agora. Não dá uma dentro você, hein? Puta merda. Willow. Ok. Beleza. Então aí vai vir um Mac Punch do Kong que eu suponho. Não, o Mac Punch do Kong que não vai me matar. Aí vem um Mimikyu para eu tirar proveito do Disguise. Ou não. Aí vem o Infernape. Porque eu sou lento, é verdade. Esqueci desse detalhe. Aí vem o Infernape para me cozinhar. Ah, é isso que vai acontecer. Ok, beleza. O cara não prevê o... O óbvio. Choice Kaff. Que é ótimo para mim. Gleekroth Power aqui de novo. Para tirar o Disguise dele. No Play Rough que é certo. Show, show. Vai para o Tinkaton. E clica o Gigaton aqui. Ele vai para o Tentacru. Beleza. Não há nada que ele possa ter para poder me afetar. Com o meu Tinkaton aqui. Então só clica o Play Rough de novo. É, eu não consigo imaginar um mundo em que esse cara tem alguma coisa que vai me incomodar. Honestamente. Especialmente comigo sendo Leftovers. Então só ataca ele. Faz o dano lentamente. Ele vai para Flip Turn. Eu ainda tenho o Play Rough aqui, mas eu acho que é agora que ele vai Tratalizar, né? Exatamente. Não tinha como eu prever que ele iria Tratalizar. Isso não é minha culpa. E eu sou mais rápido do que ele, galera. Ok. A segunda partida não foi tão boa assim. Eu não vou fazer de conta. Que foi. Eu esqueci que eu sou mais rápido do que ele com o cara. Porra. Como que se esquece isso? Deve ter usado Poult ali, mas eu acho que ali eu já tinha perdido por causa do Mimikyu. Suponho que ele iria me matar garantido com um hit só. Aquele Necrozma, cara. Foi tudo culpa dele. Filho da puta com o Trick Run. É sempre essa merda de Trick Run também. E que tal esse cara aqui? Esse maluco vai muito destruir o meu time. Começo com o Conk dessa vez. Liga o Timer também, pelo amor de Deus. Começo com o Dlocking. Claro, claro. Claro, claro. Então, quer saber? Vai pro Tinkerton agora. Future Sight. Ok. Clica o Stealth Rock. Porque eu não cliquei em Stealth Rock com o Tinkerton ainda. Melhor eu mudar a use. Especialmente com o Knock Off, na maioria dos meus pokémons, eu posso tirar algumas botas do time oposto. E fazer eles sofrerem com o Stealth Rock. Se eu fosse ele, eu iria pro Mammoth Wine aqui. Não há nem muito o que pensar a respeito. Ele vai pro Rotten Heat ao invés. Que é a botas, é claro. Nunca houve nenhuma dúvida. Contra esse Rotten Heat, eu posso ir pro Hydreigon facilmente. No Will ou esse, porque não iria me afetar muito, eu sou especial, afinal de contas. Aqui eu clico com o Dark Pulse no Conf. Fazer um pouquinho de dano, nunca é ruim. Vou pro Tinkerton aqui. Porque se ele for usar Calm Mind, eu vou querer destruir ele o mais rápido possível. Dá um Drain Kiss logo de cara. That's fine. Clica agora. Não, você vai pro Mil agora. Não, você vai pro Konk agora. Eu não sei. Vai pro Konk sim. Exatamente. Agora o meu Flame Orb está ativado, afinal de contas. Clica o Knock Off aqui. E destrua o Concrítico. Que pode ter importado, talvez, eu não sei. Aqui o Conf. Mas claro, o Tinkerton ainda tá aqui como o Senhor Counter. Que nunca será parado. Calm Mind, ok. E ele já Trataliza agora. Show. Show. Clica o Thundle Wave, então. Virando Terra Shield ao invés de Terra Fire, vai fazer mais dano. Meio tosco, se você quer saber a minha opinião. Mas fine, cara. Fine. Fucking fine. Kill Drain Kiss. Agora vai pro Hydreigon, porque ele acha que eu vou me manter aqui. Mas ele acha mesmo que eu vou me manter aqui, ou ele vai continuar atacando. Clica Play Rough uma vez. Calm Mind de novo. Devia ter ido pro Hydreigon naquela hora. Ou talvez... Eu nem deveria ir pra ninguém, na verdade. Eu devia mesmo fazer. Não, eu tenho que ir pra alguém. Eu não posso esperar por paralisias. E afins. Críticos e coisas do tipo. Até porque, né? Não teve nenhum desses até agora. Literal nenhum desses até agora. Calm Mind de novo. É. E zero vezes. Finalmente, jogo. Eu paralisei esse cara por um motivo, tá ligado? É. Mas uma vez apenas é tudo que eu terei. Top. Uma vez apenas é tudo que eu terei. Beleza. É. 91%. Quatro de defesa e máximo de defesa especial. Então, nada disso saiu exatamente como eu queria. Vai, Hydreigon. Ganha o jogo pra nós. Agora ele tá ficando preso para a Isada. É. Mas não vai dar. Precisaria ser aquele crítico. Mas aquele crítico não vai vir. Quem diria. Todo esse tempo eu só tinha que usar o meu Conf. Como sendo Tereshow. Era só isso que eu tinha que fazer esse tempo todo. E zero vezes parado. Paralisado quando importou. Cool. Cool. Muito bom ver que adianta muito isso. E você, meu. Talvez você seja o pior Pokémon. Com 100 status. Em todos os status da história de Pokémon. Você é literal um a menos no time. Não que você tenha feito muita coisa também. É. Esse daqui não tá. Esse daqui não é a parada. Esse time aqui pode não ser a parada. Honestamente. Não. Ele tirou meu Flame Morb. Cara. Eu preciso disso para aumentar meu poder. Qual é? O maluco tirou meu Flame Morb mesmo. Na cara dura. Isso. Ele me queimou. Thanks. Pô. Esse cara é foda. Esse cara é muito gentil. O cara me queimou depois de ele ter tirado meu Flame Morb. Ele é muito gentil, velho. Porra. Se todo mundo nesse site fosse que nem esse cara. O Showdown seria um lugar muito melhor. Vai. Putzinha que estão aqui. O Konk com prioridade ainda pode ser muito útil na partida. Slide Wave. Show. Click Stealth Rock aqui. Thunder Wave aqui. Ok. Liquidation que me mata. Liquidation que me mata. Com um hit só na moralzinha mesmo. Tá bom, né? Não parece muito plausível, mas o que que eu sei? Aí vem um Gangs. Terra Ataliza para virar Terra Poison. Primeiro e click Scout. Porque eu imaginei que ele ia usar Trick. Preso em Scalds, mas pelo menos eu posso manter meu Manifes sendo útil. Ele vai para o Fortress. Sem Burn? Bullshit. Continua clicando no Scout, entretanto. No Vault Suite? Eu não acho que você tenha tempo para isso, cara. Eu quero manter meu cara vivo aqui. Sim. Tio Scarf, Scalds. Vai ser bem útil na partida ainda. Então eu quero manter meu Mano vivo aqui. Mas para quem eu vou aqui? Em troca. Eu vou para o Hydreigon? No Liquidation? Olha esse dano, cara. O que que é esse dano? O que é esse dano? Eu estou deletando esse dano. Mal ele sabe que o meu outro cara é Tio Scarf também. Se ele for para o Gengar agora achando que eu não sou Tio Scarf, vai ser o ideal. Mano, eu não acredito que o cara queimou meu maluco com o Flame Body depois dele mesmo ter tirado o meu negócio. É muito hilário isso. Ele vai tentar usar Tide Up aqui. Provavelmente vai ter sucesso. Bom, clica da Arcus de qualquer maneira. Talvez um Flint. Sem Flint. Show. Show, 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 show de bola. Show do milhão. Vou para o Brams aqui. Eu mantenho meu cara. Eu já tenho um Scarfer no meu time, então eu não preciso manter meu cara. Por outro lado, o meu Scarfer, Menef, não é exatamente ideal contra o Aracuinid. Eu posso ir para o Brams aqui. O Population Bomb. E clicar o Power Whip. Claro que ele tem Bites, mas Bites não mata, mas consegue o Flint. Que legal. Eu usei o Dark Horse que tinha chance de Flint também. Sorte é do cara que ele, né? Ele consegue. E esse era o perigo. Terra Goals. Esse é o perigo. E agora parece que eu perdi o jogo. Que legal. Que legal. Então eu vou perder o jogo porque eu sofri um Flint com Bites. Que foda, cara. É, olha só o milhão sendo muito útil. Que da hora. 30% de chance de Flint. Eu vou perder o jogo por causa disso. Que foda, moleque. Que foda, que foda, que foda. Beleza. Continuar tentando. Só é isso que podemos fazer. Infelizmente eu já criei a minha marca como um jogador de Pokémon. Então, só o que posso fazer é continuar vivendo essa existência. Bom começo, bom começo. Bom ele... Assim, pelo menos o cara terataliza o mais rápido possível. Então eu não preciso ser pego de surpresa em relação a isso no último segundo do jogo. Inclusive, quer saber, cara? É, é. Foda essa merda de teratalização. E vamos só meter o louco agora mesmo. Tipo, já. O mais rápido possível. Nós dois, tá ligado? Eu e tu. Eu e tu, tá ligado? É se dar armor de novo? Por que não, né? É pro knockoff. Beleza. Take it hard. Aqui, ele nem é guts. By the way. Knockoff de novo. Beleza. Ele desiste. Nice. Que partida foda. Que partida foda. Não posso nem encerrar com uma partida dessa. Esse cara. Às vezes eu esqueço que esse cara existe. Uh. Rotten primeiro. Interessante. Fica o knockoff aqui. Muito interessante. Ele começar com o Rotten. Ele é o Overheat. Coitado. Ele era Leftovers. Bacana. Vai pro Hydreigon aqui. No Pen Split. Devia ter clicado Dream Punch. Fuck. Mas por que que ele não iria clicar o... O Overheat de novo, tá ligado? Não tem por que ele não clicar o Overheat de novo. Mas ele decidiu não clicar o Overheat de novo. Então... Deu certo pra ele. Aqui o Miner. Vai pro Tinkaton aqui. Mexi o Smith. Clica o Gigaton Hammer. Porque vai tirar dano super efetivo nesse cara. E ele é fraco pra Gigaton Hammer. Bom. Ele sobreviveu ainda, então... Acho que ele tava certo, afinal de contas. Clica o Play Rough. Eu tirei o escudo dele. Então agora ele deve levar muito mais dano. Não bastante. Ah, é. Ele levou muito mais dano dessa vez. Porra. Que dano foda que ele levou dessa vez. Nossa Senhora. Mano, só vai pro Mimikyu, velho. Ele é a melhor opção pra ir contra esse cara. Não precisa tentar inventar a roda todas as vezes. Clica o Drain Punch aqui. No Spike. Isso não tirou nada. Ele é Left Ours ainda. Glória. Não, eu não posso ir pra esse cara. Ah, meu Deus do céu. O que eu faço? Não posso ir pra esse cara também. Beleza. Resolve o jogo aí, Menef. Resolve o jogo pra nós. Vamos lá. Tá na hora de ganhar. S, Darmo. Terata Lisa. Take Heart. E a nós. Se precisasse assim. Tão rápido. Vamos logo. Pra ser justo, não tem ninguém no time dele que ameaça o Menef. Talvez tirando esse cara. É, quer saber? Eu não queria ter que fazer isso já. Mas Terata Lisa aqui, só por causa de ter um... Não. Na verdade, eu sou burro. Esqueci que Take Heart tira o Toxic. Então, eu não preciso ter medo disso. Clica Acid Armor primeiro, sem Terata Lisa. Barbarage. Não tira nada. Clica Acid Armor de novo. Yep, yep. Exactly. Ele envenenou agora, mas eu tenho o meu Take the Heart. Então vai ficar tudo bem. Ok, ok, ok. No T-Spike. Beleza. Ouso dizer que você não tem tempo pra isso, cara. Aqui entra o Mimikyu, mas esse ponto já tá demais. Especialmente com o Scout, que pode queimar esse cara também. Burn. Burn. Ah, beleza. Sem Burn. Yeah, Red Card. Que nem o... Que nem o de ontem. Que nem o Mimikyu de ontem. Red Card. Que legal. Que legal, cara. Que legal. Quer saber de uma coisa? O meu Mimikyu, ele ainda ganha. Ele ainda ganha porque ele pode entrar na frente de todos esses pokémons e fazer o setup de novo. Ele é mais rápido do que geral nesse time. Tem esse maluco aqui? Eu posso aplicar Dark Pulse de novo. Ele coloca Stealth, cara. Caralho, cara. O cara tá dedicado. Vou botar todos os Rezor no campo. O cara tá dedicado à causa. Acabei de perceber que eu não posso nem usar Poltegeist no Mimikyu. Porque ele não tem mais o item dele. Vou dar Dark Pulse aqui. Triple X. Ah, você errou Triple X. Ah, eu estou me sentindo tão mal pra você. Oh, cara. Uh, crítico. Você sofreu um crítico. Oh, não. Erra. É o último. É o último. Puta puta. Pena que eu não sou Max Speed com esse cara. Eu queria muito ser Max Speed com esse cara, mas eu não sou. Will, ele vai pro Rolon? Fenomenal, cara. Deixou aumentar a velocidade e ainda tirou todos os Rezor do campo. Que Switch horroroso. Ele devia ou ter me matado ou ter ido pro Mimikyu. Isso é fantástico. E agora ele vai pra esse cara aqui, mas... Mas a gente já checou antes que eu posso fazer o setup na frente dele. Isso é ótimo. E aqui é a Tsurina. Só que o lance, cara... É que eu sou... Terra Poison. E eu uso agora. E que ele quase se dá armor. Exatamente. Exatamente. E agora eu posso só usar... Scald aqui. Não. Store Power. Obviamente. Obviamente. Ele sobreviveu. Mas aí ele usou Rap Spin. Como que ele sobreviveu? Whatever. Whatever, ok? Ah, eu ainda sou mais rápido que ele mesmo depois de um Rap Spin? Fantastic. Fantastique. 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 Então eu acho que é isso. Eu acho que o nome do vídeo vai poder ser... Porque o Menef foi banido. Mas não porque o Hydreigon foi banido. O Hydreigon ser banido eu ainda não tô ligado. Mas o Menef tá bem claro aqui. Bom, é isso pro vídeo de hoje. Tivemos alguns... Algumas turbulências e divergências no meio. Mas o final, pelo menos, foi ótimo. Então dê o like. Comente no vídeo pra me ajudar com o algoritmo. E é isso. Falou!